ELEFANTES NÃO ENTRAM O problema de ter um pequeno elefante como animal de estimação é que nunca nos encaixamos perfeitamente. ELEFANTES NÃO ENTRAM Ele é muito delicado. O meu pequeno elefante não gosta lá muito das fintas dos passeios. ELEFANTES NÃO ENTRAM Volte sempre atrás para o ajudar a passar por cima delas. É isso que os amigos fazem. Ajudam-se uns aos outros a passar por cima dos obstáculos. Hoje vou passear o meu pequeno elefante até ao número 17. É o dia dos animais de estimação e todos vão lá estar. ELEFANTES NÃO ENTRAM Tenho que o ajudar a dar os últimos passos. Vá, anda! Vai correr bem! ELEFANTES NÃO ENTRAM ELEFANTES NÃO ENTRAM O meu pequeno elefante leva-me de volta ao passeio sem se preocupar com as fintas. ELEFANTES NÃO ENTRAM É isso que os amigos fazem. Por ti enfrentam os seus mitos. ELEFANTES NÃO ENTRAM DOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO Perguntou-me a menina. SIM DIGO EU MAS ELES NÃO DEIXAM ENTRAR ELEFANTES O letreiro não dizia DONINHAS FEDORENTAS Diz a menina MAS TAMBÉM NÃO QUEREM BRINGAR COMIGO Eles não sabem o que perdem. DIGO-LEFANTES NÃO ENTRAM 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 TODOS SÃO BEM-VINDOS DIGO-LEFANTES NÃO ENTRAM DIGO-LEFANTES NÃO ENTRAM DIGO-LEFANTES NÃO ENTRAM DIGO-LEFANTES 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 NÃO ENTRAM Trão.